Muitos são os amores que me fascinam. A bela flor da Amazônia, no seio gentil da floresta tropical. Acolhe os filhos da terra e outros tantos, um a um, como a mãe de todos. Somos todos Manaus. Onde tem Manaus, tem felicidade, sorria. Manaus, 348 anos. Eu e você fazemos parte desta história. Homenagem? Olha já!